Agora vamos falar de que era, de que momento. Adivinha, hein? Me engana assim que eu gosto, diz que me ama, que eu te adoro. Pede com jeitinho, pede o leão de dor. Me engana assim que eu gosto, diz que me ama, que eu te adoro. Sinto muito, essa garota te perdeu. Foi um momento muito especial, porque foi o ano que a gente decidiu gravar um DVD. Então, estava demorando, já tinha essa cobrança toda. É cobrança minha, que eu falei, gente, a gente não fez um DVD ainda. Eu chamei minha querida Marlene Matos, que estava fazendo comigo o projeto de Jovens Tardes, para dirigir esse DVD. Quando a Marlene Matos chegou para mim e falou, olha só, eu tenho uma ideia para o nome. Falei, qual? Transparente. Aí eu falei, transparente? Mas ela falou assim, é porque você é muito transparente. Falei, é? Ela falou, é, você é uma pessoa que não consegue esconder o que sente, não consegue esconder o que pensa. Fala o que dá na tua telha, você joga, mesmo que depois você sofra as consequências e até mude de ideia, mas você é uma pessoa muito transparente. E eu fiquei tão feliz, eu falei, ai que bom que ela me achou, eu gosto de ser transparente, eu gosto de ser verdadeira. Então foi esse o nome, assim, ela que trouxe esse nome e eu adorei. E hoje, depois de três anos, desde o início da minha carreira, eu quero muito que vocês possam me ver como eu sou, possam sentir o que eu sinto e possam sentir o que eu canto. O que eu mais quero hoje, aqui nessa noite, é ser transparente. Então a gente teve uma abordagem bem televisiva, que foi a ideia dela. E agora aqui vocês vão ver uma cena que vai ser... Marlene, você edita depois, tá? Isso. Que eu vou agora trocar o microfone. Vai ter cena de making of no DVD, né? Mas essas aqui não. Então só vocês estão vendo o que a gente faz aqui. Depois no DVD fica tudo bonitinho, né? Ela troca... Dois segundos. Como é que eu vou dizer pro coração que você vai me deixar? Agora o que é que eu faço com a paixão? Porque eu guardei só pra te dar. Oh, baby. Repertório baseado nos primeiros CDs, nos maiores sucessos, em alguns lados B também. E a gente resolveu trazer duas músicas novas pro show ao vivo e duas de estúdio. Então a gente tá falando de... Me engana assim que eu gosto. Diz que me ama, que eu te adoro, pede. Com jeitinho, um beijo e eu te dou. Inclusive com essa roupa, que entrou em mim não sei como, sou mais eu. Eu gostaria de cantar pra vocês uma música agora, que tem a minha cara. Parece assim que escreveram pensando em mim. Eu me conheço muito bem, só faço o que é melhor pra mim. Não preciso de ninguém pra me dizer o que fazer. Tá na hora de contarem ao direito que é meu. Eu quero ser mais eu, eu, eu. E aí depois no lançamento, que foi em 2004, a gente lançou metade de mim. E difícil é controlar a paixão, que é em versões de estúdio. Nada mais tem a ver com a Vanessa do que esse título. Porque você é a pessoa mais transparente, uma das mais transparentes do meio artístico. E essa tua transparência trouxe mais problemas pra quem? Pra você ou pra sua família? Problemas não, né? Trouxe coisas boas, na verdade. Trouxe esse trabalho que é maravilhoso. Me trouxe, graças a Deus, o carinho das pessoas quando elas chegam pra mim. Inclusive a Astrid, desde que eu conheço a Astrid, elas sempre falam pra mim, as pessoas que eu conheço. Olha, continue assim, você é verdadeira. Você passa aquilo que você é no teu trabalho, naquilo que você fala, naquilo que você faz. E eu acho que é isso que é o grande triunfo da minha carreira hoje. É poder ser transparente com as pessoas. Então esse lançamento agora é meio a calhar, na verdade, né? Com tudo. E é o momento que eu tô no palco, as pessoas podem me conhecer. A gente trouxe participação do César Lemos, cantando e tocando comigo o sonho meu. Mas tem uma pessoa que eu também conheci quando eu fui morar lá em Miami e que foi muito especial e hoje é essencial na minha carreira. Uma pessoa que junto com o Jason acreditou em mim, também depositou toda a confiança na minha carreira e tá desde o começo ali do meu lado. Vem cá, César. Tem a participação mais que especial do meu pai. Cantando comigo o É o Amor. É o amor que mexe com a minha cabeça e me deixa assim. Faz eu pensar em você esquecer de mim. Inclusive eu trouxe pra vocês verem, assim, como ele era um vestido muito delicado, obviamente que ele não tá mais direitinho. Mas ó o tamanzinho disso. Eu queria entender como é que eu entrei nisso, gente. Olha o tamanho disso. Isso era um vestido que hoje dá uma blusa pra mim. Carlos Tuferson que fez toda a concepção de roupas. E aqui ó, o chicote, tá aqui ó, que era um pulso, tá vendo? Eu punha no meu pulso aqui e esse chicote virava a coreografia de enfeitiçada que tinha. Eu estou... A gente trabalhou uma banda maravilhosa, já era uma outra banda que eu tava correndo na estrada, com a direção do Zé Godoy, que era meu maestro. A gente teve o balé todo feito com a galera que já tava comigo há muito tempo. Coreografias do Oswald Berry, que era já meu coreógrafo lá no Jovens Tardes, e da minha querida Roseli Rodrigues. Então teve colaboração dos dois fazendo as coreografias, o que foi muito legal porque juntou dois estilos diferentes também, que a gente pôde apresentar no DVD. Eu já tava com mais experiência no palco, mais segura. E foi muito legal porque eu trabalhava com a Marlene Matos dentro do programa, mas dentro ali do DVD, a gente pôde trabalhar mais ainda a fundo, aprender mais ainda, né? Foi uma época de muito trabalho, de muita disciplina também. Aquela história que eu te contei, que a Marlene me contou, é verdade? Que bota você, botava você pra fazer a mesma coreografia 12 vezes. Não, mas ele sabe que depois do show domingo, que foi o show que a gente fez a gravação, sábado e domingo, depois do show de domingo, eu tive que fazer o show inteiro sem público. Óbvio. Depois de ter atendido duas horas as pessoas, a gente fez, porque realmente tinha detalhes que ela tinha que pegar de close e alguma coisa assim, então o show foi todo passado de novo. Então minha vida ficou muito no Rio de Janeiro, essa época. Lembro que eu ficava muito no Rio, por conta dos jovens tarts que ainda tava gravando, por conta dessa gravação também, o DVD, então todos os ensaios, tudo isso. Muita coisa foi feita lá, então eu praticamente morava esse ano de 2003, 2004 ali, eu morava no Rio de Janeiro praticamente. Tinha um projeto que a MTV tava realizando, que já tinha feito com outros artistas, que era um sucesso, que se chamava Família MTV, que era um reality show com alguma família, com alguma figura pública, que eles filmavam durante um mês, basicamente, e faziam quatro, cinco episódios, eu não lembro quantos episódios. Aí me convidaram pra fazer esse projeto, eu topei, e foi bem na época que eu gravei o DVD, eles ficaram gravando comigo. Então foi outra experiência muito louca, porque era realmente uma câmera me seguindo 24 horas por dia, a regra é que eu deixasse eles filmarem tudo, e na edição, se tivesse alguma coisa que me incomodasse muito, eu podia retirar. No caso, nada foi retirado, porque não tinha nada demais que eles gravaram, a não ser eu não acordando nunca. Foi divertido. Ao mesmo tempo que foi muito estranho, e marcou muito essa fase do Família MTV pra mim. Olá, bom dia. A gente vai passar numa loja de santa, uma branca de santa. Uma branca da louca. Estou a própria serrita. Estou me deslaçando. Ai, serrita. Pronto, acabou? Não, então, dá pra dividir até em quatro vezes. Deu mil, deu mil, deu mil. Dividi em quatro. Dividi em quatro. Dividi em quatro. Mais dividido, melhor. Um monte total. Amarelo. Eu pus o pé na água. Aqui, os pelos todos arrepiados. Não dá. Sem esse amor não tenho nada, te entreguei meu coração. E quanto mais me faz de boba e me castiga, eu fico mais enlouquecida, quase morro de paixão. Me gana assim que eu gosto, diz que me ama, que eu te adoro, pede com jeitinho um beijo e eu te dou. Me gana assim que eu gosto, diz que me ama, que eu te adoro, sinto muito. Essa garota te perdeu. Eu fui convidada pra desfilar pela Beija-Flor. Já sei o samba-enredo de colo salteado. Fiquei em casa essa semana, assim, na esteira, cantando a música pra ganhar pique. Porque tem que ter uma preparação. Se você chegar na Avenida Sá, que vai dar conta do recado, que cansa. A raça de cada um da escola é importante. É importante que cada um esteja ali com a alma e o coração na hora, que esteja com toda a força, que esteja cantando o samba-enredo, que esteja realmente ali pra ganhar. Então, eu já tinha desfilado com 14 anos pela Vai Vai e fui campeã. Ai, lá vou eu contar essa história pela milésima vez, gente. É que todas as vezes que eu desfilei, praticamente eu fui campeã. Gente, eu desfilei duas vezes na minha vida. Ó, eu me desfilei com 14 anos pela Vai Vai e fui campeã. Desfilei agora na Beija-Flor e fui campeã. É quente. Vanessa, é quente. Caramba, você é campeã. Então, assim, eu sou a última coisa do Carnaval de Rio de Janeiro. Que é o último carro e tudo, né? Olha, e fico pensando com chave de ouro, porque Vanessa, ela é do babado. Essa menina é especial. Eu lembro que no dia do desfile, a nossa escola era a última e estava chovendo muito. Eu estava no último carro e eu representava a água, né? Que o tema, se eu não me engano, era Amazonas. E a Vanessa Camargo é destaque desse carro. Essa mãe natureza que foi construída aí nesse último carro, que vem piscando, charmosa, para a arquibancada, tem 12 metros de altura. Tá aí a Vanessa Camargo. Quando acabou o desfile, gente, porque eu deixei o cabelo solto, eu tive que cortar o meu cabelo. Porque deu um nó, por causa da chuva e do calor e do suor e de pular lá em cima. Eu não sei como é que eu não tive medo, porque eu morro de medo de altura. Se eu me colocar lá em cima agora, eu morro de medo. Eu fiquei lá em cima e super emocionada. Eu lembro que eu saí e meu cabelo estava completamente engruvinhado. E eu fiquei, em vez de curtir depois do carnaval, eu fiquei no banheiro, tentando tirar o nó do cabelo. E não saía. Era litros e litros de condicionador e não saía. Tive que cortar o cabelo, mas valeu a pena. E foi a primeira vez que eu falei, caracos, agora eu entendi porque todo brasileiro tem que conhecer o carnaval do Rio. Foi muito emocionante também. Vocês! Outro momento marcante também foi a participação no City do Pica-Pau Amarelo. Eu fui convidada para participar durante um mês com um personagem fixo. E eu lembro que tinha a Isabela e Drummond, pequenininha, fazendo a Emília. Vem lá, vamos lá. Vamos, Júlia. Vamos telefonar para ele. Vem. Ai, eu não sei, Emília. Eu prometi para a Elvira. Eu dei a minha palavra para ela, que eu não ia mais tentar me comunicar com o Elvis. Eles acham que, sei lá, podia atrapalhar nosso trabalho aqui, tirar minha concentração. Eu prometi, eu não posso. Ai, ai, Rebílio, gente, nem vou ficar sabendo disso, Diana. Emília, se a Diana prometeu seja o que for para a Elvira, ela tem que honrar a sua palavra. E você não tem nada que se meter nesse assunto. O Supla participou também, ele fazia um personagem como meu namorado. Oh, Diana, oh, Diana. Imagina, eu e você, você e eu, nesse riacho. É lindo mesmo, né? Mas eu acho melhor a gente não ficar muito tempo aqui, não. Espera aí. Eu não estou entendendo. Por quê, Diana? Por quê? O que está acontecendo? Porque a mãe d'água, ela mora aqui no riacho, né? E dizem que o canto dela enfeitiça as pessoas. Nossa, mas com esse canto aí, isso não enfeitiça ninguém. Isso aí dá medo, até parece que está indo para um funeral, alguma coisa. Elvis, vamos embora daqui. Eu não sei o que está acontecendo, mas é bom nos facilitar, né? Era Diana o meu nome, eu fazia parte de um grupo, mas eu cantava as músicas, as minhas músicas. Tanto que eu cantei Me Engana Assim Que Eu Gosto lá. É Me Engana Que Eu Gosto, gente, mas eu sempre falo Me Engana Assim Que Eu Gosto, por causa do refrão, que é Me Engana Assim Que Eu Gosto. Mas a música chama Me Engana Que Eu Gosto, tá? Ai, me deu uma vontade de cantar. Ah, então canta pra gente, ué. Então tá. Esse amor se esconde em minhas veias, me seduz depois, me deixa um salão. E aí eu usava a flor, a Diana usava a flor o tempo inteiro, que era um visual meu, Vanessa Camargo, levando pra personagem Diana. Era muito eu, mas assim, é muito legal, porque o mais bacana é que meus filhos hoje, como eles assistem, né, o sítio do Bicapá Amarelo, quando eu conto pra eles e mostro que eu participei do sítio, eu ganho muitos pontos com a criançada, com meus filhotes. E eles amam ver, foi bacana ver aquela geração pequenininha que hoje tá enorme, e ter um pouco do trabalho de atriz ali, por mais que fosse muito parecido comigo, era legal interpretar, decorar texto, e estar nos estúdios, ele gravando. E foi um mês e pouquinho no ar, como Diana. Música 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 Tem que cantar Música Música Tem que cantar, Vanessa. Moreza, 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 isso aí, ó. Música Olha, cadê a música? Ele esqueceu a letra, mas ficou num ambiente tão tranquilo. Olha, outro, olha lá. Ih, olha lá, que coisa legal isso aí, pra ajeitar a feijoada. Olha lá, quem come feijoada, ele faz pra ajeitar. Vanessa Cavalho no super desafio da acrobacia aérea. Às vezes ainda sinto vontade de ver você, sonho contigo, até sem querer. É que o meu coração não quer entender, que é melhor assim que não tem nada a ver. Encerrando o ciclo de Me Engana, Me Engana, que eu gosto, segunda música de trabalho, metade de mim. E metade de mim já tinha uma outra linguagem. Então, o que eu fiz? Abandonei esse cabelão, cortei o cabelo e quis trazer uma linguagem mais adulta pra história toda. Tanto que no clipe, a gente se inspirou muito nos clipes de Lenny Kravitz, uma coisa mais real. Foi um clipe bem caliente, então a gente tinha de verdade ali, beijo na boca pela primeira vez. É um clipe mais sexy, mas é um clipe com uma linguagem mais de vida real. Sem grandes produções no apartamento, mostrando um casal tendo a sua relação ali, com as suas contubações. Metade de mim te ama e te adora Outra metade de mim precisa ir embora Estou com medo de ser feliz outra vez O que dói, dói Ficar sem você Aqui Clipe que eu amo, que eu gosto até hoje Onde eu pude trazer esse outro lado meu Então, ali a fase adulta foi se mostrando cada vez mais forte Ali eu já estava mais consciente de muita coisa E metade de mim é um dos grandes hits da minha carreira, sem dúvida É uma música linda que eu continuo amando até hoje E foi um acerto Porque até hoje o público acha que, dentre as músicas que a galera mais gosta, pedem metade de mim Metade de mim Te ama e te adora Outra metade de mim Precisa ir embora Estou com medo de ser feliz outra vez Porque dói, dói Ficar sem você Aqui Como uma elite digital E dizer pra então Remember my name Vem pro meu lado forever Vem pra ver dentro de mim Vem que eu vou longe, vou fundo Sei que eu te faço feliz Vou te contar meus segredos Você vai rir e chorar Vou te mostrar o meu mundo Vou te tirar pra dançar Música Então fomos pra estrada E foi, assim, acho que um dos momentos mais intensos de show A gente fez muito show A gente viajou o Brasil inteiro E eu tava exausta, era show todo final de semana E aí eu resolvi fazer um diário, eu fazia diários Eu gravava muitas imagens da turnê, do making of Porque eu ficava entediada Oi, acabou o show E foi muito legal Só que eu tô gravando porque minha mãe gravou muito show E tá muito chata a fita, então eu não quero ficar gravando muito show E deu uma briga Porque um cara muito creanqueiro Tava arranjando uma briga com todo mundo Aí eu parei e falei pra ele assim Aí eu falei pra ele assim Você quer aparecer? Sobe aqui, não sei o que Aí ele me mostrou o dedo, aquele dedo lá Mandou pra aquele lugar Aí eu falei assim, vou mostrar o dedo, não sei o que Aí a gente tá aqui pra ser feliz Pra amar, não sei o que Comecei a filosofar, foi uma maravilha Foi tudo de bom aí O povo aplaudiu Aí não teve mais briga, não teve mais nada Foi ótimo É isso aí, agora a gente tá aqui no ônibus Cansada pra caramba E... Acho que eu vou ligar pra algumas amigas minhas Pra Carol, pra Elô, pra Bia Falar com elas Pra ver se eu me animo um pouco Eu tô louco Eu tô so sorry about last night And how it's so bad I want you to ask Cause there's no moment that's so right And I sit inside O show em si é muito legal, mas a estrada Pra ser muito sincera Eu não curto muito Porque você tá sempre fora da sua cama E você tá viajando de avião Coisa que eu não gosto Mas aqui a gente viajava muito de ônibus E eu adorava o Vanessão Que era como chamava o nosso ônibus Era um ônibus, né? Que tinha dois andares E tinha lá aquele adesivo Que eu morria de vergonha Eu sempre morri de vergonha Dessa coisa de adesivar E colocar a sua cara no ônibus Então a gente se divertia muito Porque a minha banda era jovem Tinha a minha idade Os bailarinos também Então a gente já se conhecia A gente foi pegando cada vez mais intimidade E era uma zoeira ali Então a gente tinha sempre que esperar Minha mãe dormir Pra fazer a zoeira, né? Pra fazer a brincadeira Claro Ligou? Ligou Oh oh Ela falando da mágica Oh oh Sujou Ela é a doida de hoje Parabéns para a Zilu Ela tá falando que você precisa relaxar um pouco, Zilu Eu tive que ficar fazendo gosquinha nela E eu vou fazer a massagem nela Eu tenho que dizer Porque tem sido muito especial essa turnê pra mim Porque Apesar da loucura toda que nós estamos vivendo Assim, da pressão toda Dessa coisa de energia E da gente não dormir nem direito Eu tenho me divertido muito com os meus amiguinhos O Anderson que tá comigo também desde sempre até hoje O Anderson Couto tá comigo desde o primeiro CD até hoje Dançando depois que eu grafando Também tava lá comigo A gente se aprontava Eu chegava do show Pedia pra ele fazer massagem em mim Eu lembro de uma vez que a gente tava na estrada e eu passei mal Porque era muito show Eu tive uma coisa intestinal Minha Nina Eu fui parar no pronto-socorro de uma cidade Aí eu tava com soro Eu falava Eu não posso Porque eu tenho que ir pra não sei aonde Eu queria me dar alta Eu lembro até hoje que eu chorava Que eu ia perder alguma festa Que tava acontecendo Que ia acontecer no Rio de Janeiro Então se o ônibus não chegasse em tal horário Eu não ia ter tempo de chegar pra pegar o voo Pra ir pro Rio de Janeiro Essa fase então foi muito isso Eu tenho que ter a responsabilidade de trabalhar E um trabalho bem pesado E ao mesmo tempo eu queria muito curtir a minha adolescência A minha nova fase adulta Então foram momentos inesquecíveis Eu quero ver quem é que vai ver essa pita depois Só você e Só nós três A gente edita A gente edita Nós, gente Com certeza A gente edita Pelo amor de Deus Mais gente foi toar Mais pessoas, gente A gente mandou editar essa sua pita Descobri que te amo de ar 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 O VMB que é outro caso à parte Porque sempre era um momento muito esperado do ano Não só pelo look que você usar Mas por você ter a oportunidade de concorrer Então era um grande sonho concorrer ao VMB Participar, cantar de alguma forma As festas do VMB sempre eram muito concorridas Então eu tive a felicidade de ser convidada para cantar No número que o Zeca ia participar Então o Zeca ia cantar E fizeram um time muito incrível de vocalistas E aí tinha eu, a Daniela Mercury, a Vanessa da Mata, a Paula Lima e a Negra Li Então eu estava lá toda feliz Eu lembro até hoje do vestido Era um vestidinho verde de seda que eu tenho até hoje esse vestido Parece azul, mas era verde, tá? É... Então é o VMB Ai, que saudade Estou ligando para fazer um convite Em nome do Caldeirão Que convite? Eu queria convidar você a quebrar a rotina no Caldeirão também Ah, que máximo, eu quero Quando? Ah, tipo amanhã, hoje Você pode hoje? Vamos, 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 vamos Galera Vanessa Camargo topou Vamos quebrar a rotina Ela é com o Felipe de Longo, fechado? A madame Com sua bolsinha, seu pequeno guarda-chuva E várias malas importadas Sabe o que é o problema? Eu não sabia o que eu ia vestir Então eu tive que fazer várias malas Mentira, é só tomar... Você vai botar tudo isso? Não, tem secador, chapinha A mulher não vive sem isso, não Não, não, não Para, 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 para Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não E aí, vamos apostar na corrida 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 Tudo bem, bom dia Vai! A noite cai é pura celebração De bar em bar, de som, de som é tão bom Foi! Isso é bom esse aula, vai bom! Como que era? Um, dois, três, quatro... Continua sorrir As eras são, confusa tentação A noite cai é pura celebração De bar em bar, de som, de som é tão bom Verão e sol, de som, sal e mar Sim, essa, enche o nosso amor rolar Foi um ano muito intenso, com muito trabalho Mas foi o ano onde eu comecei a dar sinais De que alguma coisa não estava legal E eu digo isso psicologicamente Eu estava já num lugar ali, no final de 2004 Que eu tive que prestar atenção Um lugar onde eu dei uma escorregada bonita na minha vida Começou a ver a depressão, o pânico E foi bem no final do ano de 2004, que eu lembro até hoje Aquela pegada, muito, muito trabalho E eu tentando viver, né A minha vida pessoal e viver a minha vida profissional plenamente Tentando estar com as minhas amigas e ter os meus 20 anos E aí, quando chegou no final do ano A estafa, tanto física como emocional Pegou muito forte, né Então ali, no final, eu dei uma escorregada bonita A escorregada é essa que foi a mais abençoada da minha vida Eu comecei a entender Que eu tinha muita coisa para arrumar dentro de mim Que eu tinha que começar a me olhar E arrumar sentimentos que estavam ali Presos, mágoas, rancores, que estavam presos E me olhar com mais amor E aí eu tive que me tratar Tive que ir para uma terapia Tive que começar a me ouvir A entender por que eu estava com tanto trabalho Estava com uma vida financeira muito boa Profissionalmente muito bem E por que aquilo apareceu Por que aquele pânico apareceu E foi quando eu comecei a me conhecer E aí, podendo me conhecer de fato Comecei esse caminho de me conhecer, tá gente Porque eu ainda estou me conhecendo sempre Mas foi ali que a minha vida Eu virei adulta De fato, eu percebi que já não era mais uma criança Já não era mais uma adolescente Que eu já era uma mulher E que eu precisava ser responsável E que eu precisava aprender a me amar Música 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 Música